E ainda falando em esporte, o nadador Matheus Santana, que é beneficiário do Bolsa Atleta, ganhou hoje uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude 2014, em Nanquim, na China. A conquista foi nos 100 metros livres e definiu um novo recorde mundial para a categoria. A medalha de ouro é o terceiro pódio de Matheus nos Jogos de Nanquim. Queria agradecer muito a torcida de todos os brasileiros que estavam ligados nessa prova. Foi extremamente importante para eu conseguir essa medalha, então muito obrigado para todo mundo. Um abraço. A delegação brasileira conta com 97 atletas em 24 modalidades nos Jogos Olímpicos da Juventude 2014. E é a segunda maior do evento, atrás apenas da China, que é o país anfitrião. O Brasil já conquistou nove medalhas, três de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Os Jogos Olímpicos da Juventude 2014 vão até o dia 27 de agosto.